Tá chegando a hora da decisão e antes do treino, uma longa conversa com os jogadores. Foi assim que o Riva iniciou mais um dia de treino antes do jogo do final do Brasileirão. A gente tá focado aí, vamos trabalhar com o professor Flávio aí pra ver qual a melhor marcação que ele vai dar pra nós e a gente poder evitar esses ataques dele pela lateral. É uma equipe pronta, uma equipe boa, então a equipe que não chegou à toa na final, mas aqui nós estamos preparados pra qualquer vim, quem for vim deles, nós vamos aqui dentro do Albertão com o nosso torcedor, nós vamos pra cima dele pra ser campeão. No final é detalhe, a gente sabe disso. O que a gente passou durante o ano vai se resumir nessa partida. Tenho certeza, fé em Deus, que vai resumir, se Deus quiser, com resultado positivo e uma grande festa pra nossa equipe. Um dos destaques do time Tricolor chegou ao River como zagueiro, mas Jadson está se destacando mesmo é como lateral esquerdo. Eu cheguei pro Brasileiro, né? Já tinha excelente zagueiro e eu vim trabalhando sempre forte, né? Nunca deixei de trabalhar. Surgeu a vaga de lateral, eu pude pegar essa oportunidade lateral e tá ajudando a minha equipe. Agora a gente tá na final, o mais importante é isso e vamos sair daqui com o título. Confiança de Jadson e determinação de Cássio, que foi titular no último jogo e garante que, além dele, o elenco tá pronto para servir ao time, caso o técnico Flávio Araújo venha precisar. Ah, com certeza, né? Todos têm que estar prontos agora, que um momento desse aí é só um jogo, um jogo final, então cada jogador tem que estar preparado, que quando for precisar, tem que estar pronto. E por falar em ser titular, o goleiro Nailson é o paredão do time tricolor. Ele analisa o Botafogo de Ribeirão Preto como um adversário difícil e que merece todo o respeito. Quem vem aqui é o Botafogo, a mesma coisa a gente foi lá, a gente foi sem o Amarildo, foi sem outro jogador, quem foi lá foi o River. Então, acho que o treinador dele, os jogadores dele são cientes disso, que não é porque vem cinco, não vem seis. A mesma coisa é nós, se faltar quatro, cinco jogadores, quem vai entrar em campo é o River. Então, a gente tá focado para que, se Deus quiser, a gente possa resolver nos detalhes essa grande final. Mas os jogadores do River sabem que, no sábado, o Albertão será pequeno e que a força da torcida riverina nas arquibancadas será o ponto alto. O jogo final é um jogo que vale título, vale história para a cidade, vale história para o clube, para nós mesmos. Estamos aí nessa final, uma grande final dentro de casa, diante dessa torcida maravilhosa que é a torcida do River. A gente espera dar o melhor e sair daí com o título. Agora a gente joga dentro de casa, joga diante da nossa torcida, onde a torcida vai fazer a festa. Tenho certeza para que a gente possa dar o nosso melhor e conseguir uma grande vitória. E por falar em título, o último título do técnico Flávio Araújo foi em 2012, dirigindo a equipe do Sampaio Correia, também pelo Campeonato Brasileiro da Série D, como adversário, a equipe do craque de Goiânia. Agora o treinador tem uma outra oportunidade, de ser campeão também pela Série D, só que desta vez, dirigindo a equipe do River Atlético Clube e como adversário, o Botafogo de Ribeirão Preto. Campeonato Brasileiro, lógico que todo título tem seu brilho, mas o Campeonato Nacional sempre tem repercussão maior. Então, logicamente, o Botafogo tem uma vantagem, joga pelo empate, mas nós vamos em busca de reverter essa vantagem. Logicamente, a gente tem a consciência que temos que fazer um grande jogo, nós temos que impor o nosso ritmo de jogo e ser um time organizado, para a gente buscar o ataque sem se desguardar do sistema defensivo.